Aí a gente sai. Din, din. Venham ver o Gurgunda de Notre-Dame à Quinta da Regaleira às 4, 6 da sábado e domingo e às 11 da manhã no domingo. No domingo. Não percam este grande espetáculo. Eu e a Esmeralda, eu quase modo. E aqui, a minha querida Esmeralda, estamos à vossa espera. Venham descobrir esta história que está hilariante, está bem? Venham ter connosco. Ferrejaque, 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 ferrejaque. Venham ver. Vai começar. Ding, ding, dong.